O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor No primeiro dia da semana Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo Aquele que Jesus amava E lhes disse Tiraram o Senhor do túmulo E não sabemos onde o colocaram Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo Os dois corriam juntos Mas o outro discípulo Correu mais depressa que Pedro E chegou o primeiro ao túmulo Olhando para dentro viu as faixas de linho no chão Mas não entrou Chegou também Simão Pedro Que vinha correndo atrás E entrou no túmulo Viu as faixas de linho deitado no chão E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus Não posto com as faixas Mas enrolado Num lugar a parte Então entrou Também o outro discípulo Que tinha chegado Primeiro ao túmulo Ele viu E acreditou Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Amém radio ouvintes Então hoje Festa Mais festa ainda Porque já tem as oitavas de Natal E ainda é festa Por São João Evangelista O grande apóstolo do amor Escreveu Livros de uma forma Impressionante De profundidade Olha esse trecho Tão pequeno As nossas mãos Tocaram a palavra Com maiúsculo Palavra Quem é a palavra? Jesus Cristo Não é só a palavra escrita Para nós católicos A palavra escrita surge Dentro de uma tradição maior Oral De que os outros Colheram de Jesus Mas ela não exaure Toda a palavra A palavra escrita É importante Mas nós temos a tradição da igreja Outra coisa muito bela E somos testemunhas E a vós anunciamos a vida eterna Que estava junto do Pai E que se tornou visível Olha Lembra Em Gênesis Não estenderás E tocarás mais O fruto da vida É Eterna O fruto da vida eterna Foi devolvido O fruto da vida eterna Foi devolvido para nós É Jesus Na Eucaristia Né Está aqui E quantas pessoas Não fazem esforço Para comer do fruto da vida eterna Ainda mais Uma chuvinha dessa Parabéns A vocês que vieram Já ganhou Estrelinha Né Por vencer A cama A chuva Tudo isso Conta Para Deus O esforço Que nós fazemos Para comer do fruto Da vida eterna Cada vez que nós Comungamos Nós unimos Fé E amor Numa união Semelhante A trindade Né Que é o que ele Continua dizendo Isso que nós Vimos e ouvimos Nós vos anunciamos Para que estejais Em comunhão A vida eterna É comunhão Nós temos que ter Comunhão Com a trindade E depois Através dessa comunhão Comunhão Com o próximo Comunhão na verdade Tá Não existe Comunhão na mentira Hoje se usa Muita palavra Comunhão Para obrigar Um grupo De pessoas Corretas A Se aderir A mentira Né Não Comunhão na verdade No amor Por isso que Para ter comunhão Como é que Como é que a gente Vai ter comunhão Por exemplo Na paróquia Qual que é O melhor caminho Para se ter uma comunhão Na paróquia O que vocês acham Ensinando Ensinando Formando Na verdade Ou não Hum Porque Se eu não formo Na verdade As opiniões Vão ser de acordo Com a Paixão De cada um Ah padre Essa missa Sua está muito chata Põe um trem Mais animado Não padre Põe mais aí Um teatro Dentro da A gente tem teatro Mas antes ou depois Né Dentro da missa Seria tão bom Eu já vi isso Hein Se o senhor viesse Numa Um cabo de aço No início da missa Voando Um carro alegórico Por que que a pessoa Fala isso Ela não fala com maldade Ela fala Porque não foi formada Ela não entende A mística da missa As vezes a gente fala Ah mas já quer Rir ou então Brigar Mas a primeira pergunta é Nós estamos dando Subsídios Para que essa pessoa Entenda O que é a missa Né Nós estamos formando As pessoas E assim Tantos outros Assuntos da paróquia Para se criar Uma unidade Precisamos O tempo inteiro Ensinar A verdade Uma verdade Comum Ninguém ama O que não conhece Precisamos mostrar O que que a igreja diz E aí sim Pouco a pouco Vai se Aderindo Aquela verdade Por que que nós temos Uma política Tão suja Tão baguncenta Porque se coloca A gente lá Sem formação Moral Humana Então não adianta Que tenhamos Que tenhamos 500 deputados Sei lá quantos Senadores Se todos são Corruptos Imorais Ou grande parte Deles Né Primeiro Você tem que formar Você deveria ter Um critério Para se tornar Político Você tem que entender Um pouco De filosofia Boa Teologia Moral Para que você Possa colocar Em prática Depois Da Aí sim Né Então a gente Vai vendo Que vai se Degradando A sociedade Um dos Aspectos Mais polêmicos Meus Até Que eu não Não mudei de ideia Ainda Mas que eu sou Muito criticado É que eu acho Ainda Que se nós Pegássemos As crianças Nas missas Na hora da missa E viesse E dar uma boa Formação Na hora da missa Do que é missa E depois Levasse Seria mais Frutuoso Tem muita gente Que fala Ah Mas o senhor Vai tirar da missa Tem que estar na missa Mas 99% Dos pais Não ensinam Que é missa Chega ali Fica ali Correndo para um lado E para o outro Cresce Sem saber O que é missa Uma das coisas Sei que tem muitos evangélicos Nos assistindo Mas uma das coisas Que eu tenho Admiração A A igreja evangélica É a escolinha dominical Porque eles Formam ali Os meninos Já com 6 anos Já falam Nós somos idólatras Já está Já está Bem formada a cabeça Se nós Tivéssemos Como aquela Catequese Bom pastor Para ensinar A criança Ah padre Mas pode ser Fora da missa Claro Claro que seria Melhor Fora da missa Mas quantos Aqui vêm Fora da missa Na igreja 5% 10% Nós temos Vamos implantar Aqui Já Fiz as pesquisas Canônicas Não existe impedimento Da igreja Fazer isso Existe crítica De muita gente Ah mas vai tirar Da missa Ah vai tirar Da missa Mas já imaginou Se em 4 anos Que eu estou aqui Essas crianças Estivessem sendo formadas Todas as missas O que é missa Como que se reverencia O que acontece No altar O sacrifício Um filmezinho Às vezes Mostrando Jesus lá Sendo Ah eu duvido Que seriam as mesmas Crianças Pega as nossas Crianças Dos 4 anos Que eu estou aqui A não ser As do bom pastor As crianças Do bom pastor Estão aprendendo O que é missa Né Bem Mas Fica a provocação O fato é Não existe Unidade Comunhão Sem verdade Não existe verdade Sem informação Uma das coisas Que eu também Quero deixar Bem Bem evidente Para vocês É o seguinte Se vocês não sabem De um assunto Não deem opinião Cala-te Nós estamos cheios Nós estamos cheios Numa sociedade Que todo mundo Quer saber de tudo Sem nunca ter estudado Sem nunca ter procurado Saber Já vai dando opinião Né Isso não é assim O que você sabe disso Criaturinha Não Eu acho Não Você acha Não tem que achar Nada Você só dá opinião Naquilo que você conhece Por isso que cria Esse monte De conflitos Vazios O conflito Que não tem sentido Porque tem um monte De gente Que está dando opinião Sem saber do que Está falando Né E nós temos aqui No evangelho Essa passagem Muito bela Primeiro porque tem Maria Madalena Que foi quem mais amou Amou mais que os discípulos E depois Esse relacionamento Entre o apóstolo Que é o chefe Pedro E o apóstolo Que mais amou Ou que Jesus ama mais Também João Primeiro Quem vê primeiro É quem ama mais Que todo mundo Maria Madalena Certo Quem corre mais Rápido É quem ama mais Entre os apóstolos João João correu mais E chegou Só que João Não entrou Em respeito Ao Chefe Ele esperou Pedro chegar Aí Pedro entrou Aí descreve Que Pedro viu As faixas Mas não fala Que ele acreditou Depois João entra E diz o que Ele viu E acreditou Quando você conhece Alguém Bem E ama Você confia Fé Fé Amor Anda juntos Fé Quanto mais Fé Você tem Mais Você tem Capacidade De amar O primeiro Mandamento Precisa primeiro Que Deus Nos dê a fé Por isso que é importante Pedir a fé Querer Querer amar a Deus Sem fé Não tem sentido E você não tem fé Por si mesmo Você tem que pedir Me dá a fé Senhor Aumenta a minha fé Com a fé Ele te ilumina Se revela E te faz aderir Ao projeto Com aquilo que é tão grandioso Você acaba amando Além disso Você espera Em quem você ama A esperança Por isso que as três virtudes Teologais andam juntos Fé Esperança E caridade E o A ferida do primeiro Mandamento De amar a Deus Sobre todas as coisas É sobre os três Aspectos Fé Esperança E caridade Desespero Falta de esperança Né Ou Uma falta de A adesão A fé Heresia Apostasia Tanto mais Mas estão sempre ligados As três virtudes Teologais Então pra você amar Você tem que conhecer Na fé E aquilo que você ama Você espera dele Esperança Como virtude É esperar Nele Ele nos faz esperar Nele Essa é a A chave Então é muito belo Esse texto Os pormenores Quem viu o primeiro Foi quem amou mais Maria Magdalena Depois entre os apóstolos Quem chegou o primeiro Foi quem ama mais Mas respeitou o chefe O chefe entrou Viu Ficou meio em dúvida Mas quem ama mais Mas quem ama mais Viu e acreditou Se você Cada dia mais Amar Jesus Você vai conseguir Discernir Onde está ele Em cada Cada momento Mesmo que você Não tenha ainda Lido Algum aspecto Doutrinário Se você tem Intimidade com Jesus Na oração Na vida íntima Mística Automaticamente Você vai ver Se aquilo Tem sentido De ser de Deus Ou não Porque você conhece Quem você ama É igual a mãe Que conhece bem o filho Né Você fala assim Seu filho fez isso e isso Não Esse não é meu filho Não Estou falando uma mãe boa Tem mãe que é cega Né Uma mãe realmente Sábia É claro que tem muita mãe cega Aí que não Que leva o menino pra escola O menino faz de tudo E o culpado É a escola Não Estou falando uma mãe Top Que conhece o seu filho Ela sabe Se aquilo faz parte dele Ou não Se ele é capaz De fazer um erro grave Ou não Porque ela conhece Ama Sabe Né Além de tudo Nós não podemos esquecer Que a criação Depende muito da graça de Deus Os pais esquecem disso Tem que pedir a graça de Deus Pra criar os filhos Então fica aqui Essas leituras Profundíssimas Pra falar em poucos minutos É muito Pouco tempo Pra ser refletidas em casa Certo? A verdade O amor A comunhão Tudo junto Deus é amor Deus é verdade Deus é comunhão Tudo ao mesmo tempo Em nós Temos que lutar Pra juntar Né Mas pra juntar Tem que ser humilde Quanto mais humilde Você aprende mais Se você aprende Você ama mais Porque você conheceu Então que São João Nos ensina a ser humilde E a amar a Jesus Como ele amou Assim seja Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto